A corporação da Polícia Militar, a gente está sempre mostrando aqui, né, da corporação da Polícia Militar aqui da nossa cidade, da região, e sempre os policiais lembram a população, né, de usar o Disque Denúncia, de usar o 190, de participar, de fazer a denúncia, você que está incomodado, você tem algum problema, está percebendo alguma movimentação. A maioria das matérias que nós fazemos aqui com os policiais militares, eles chamam atenção para isso no final. Pode ligar o 90, foi através de uma denúncia que a gente conseguiu chegar até o produto que foi furtado, foi através de uma denúncia que a gente parou o tráfico de drogas aqui nessa região, e não é por acaso, não, olha que maravilha. A Adriana, a Major Adriana está aqui. Major, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. E a Major vem trazer aqui uma coisa boa, né, vem trazer uma notícia boa aqui. A Polícia Militar aqui, da nossa, a nossa corporação aqui de Prescaba, ficou em segundo lugar de atender mais denúncias, é isso? Nós recebemos hoje o prêmio, o prêmio Disque Denúncia, que é concedido pelo Instituto São Paulo contra a Violência. O Disque Denúncia foi criado há mais de 16 anos, uma parceria do Governo do Estado com o Instituto São Paulo, com o intuito de colaborar com a redução dos índices criminais. Para isso, eles instituíram como um dos instrumentos um canal de comunicação, que a pessoa pode denunciar gratuitamente, sem ser identificado, e com base nessas denúncias que são fornecidas para os policiais, tanto os policiais civis quanto os policiais militares, são passadas informações para que esses policiais possam ir direto ao ponto onde está acontecendo o crime. E a nossa região ficou em segundo lugar? Isso, justamente. O décimo batalhão de todo o interior de São Paulo é a segunda unidade que mais soluciona a Disque Denúncia. O primeiro foi Sorocaba e o segundo é o décimo batalhão. Além disso, foram diversas outras unidades que foram premiadas, mas pela pronta resposta na quantidade total de denúncias, o décimo é a segunda unidade do interior que mais soluciona. Bajor, quantas denúncias a Polícia Militar recebe um balanço, diariamente, semanalmente, como é que funciona? Eles mandam diariamente uma série de denúncias, muitas delas são repetidas, porque às vezes a comunidade está tão incomodada que a denúncia vem uma, duas, várias vezes. E a gente soluciona uma média de 24 denúncias por mês, mais de 270 denúncias. E isso que é importante, isso comprova a confiança que a comunidade tem nos nossos serviços, que a gente dá resultado. A comunidade liga e acaba fazendo a denúncia. E tem essa segurança também de não ser identificado, porque nós não sabemos quem foi que fez a denúncia. Depois que a gente soluciona, a gente emite um relatório, esse relatório volta para São Paulo e São Paulo dá o retorno para essa pessoa. Eu fiz uma gravação, não sei se a Ana vai conseguir puxar aí, mas eu fiz a gravação com o cabo da Força Tática e ele estava com esse relatório. Ele falou, Ana Neto, isso aqui é interessante, eu fui fazer uma ocorrência com eles. Depois ele estava com a Folha e ele falou, Neto, isso aqui é interessante mostrar. Porque a pessoa que liga, ela não está ligando para o policial, o policial que está ali na viatura. Ela liga para uma central que não fica nem aqui em Pirescaba. Fica em São Paulo. Fica em São Paulo, então a pessoa não é identificada. De São Paulo vem para cá, aí vem para o comando. Aqui do comando é passado para as viaturas. Então ele me mostrou a Folha e é assim que funciona mesmo, né, Adriana? Não tem como identificar. Não tem conforme. E o cidadão, ele recebe um protocolo. Depois com base nesse protocolo, ele recebe o retorno da denúncia dele. O que foi feito, qual foi a solução dada, qual o resultado obtido. Então isso dá uma segurança muito grande para o cidadão participar desse processo. É o que a gente fala sempre, segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade, é direito e responsabilidade de todos, inclusive do cidadão. Participando, denunciando. Porque o que acontece? A gente trabalha na parte da polícia ostensiva com análise de dados. Só que só os dados não são suficientes. Porque senão a gente fica tateando. A gente tendo essas denúncias e algumas delas vêm de uma maneira tão clara, tão bem elaboradas, que a gente sabe quem é. Então a gente só fica trabalhando diversos dias, várias vezes, até conseguir localizar e prender o cidadão. A gente está com uma matéria que vai passar hoje. Ontem a Força Tática prendeu uma arma foi através do disco de denúncia. Uma arma prendida. Uma arma justamente estava, né, uma arma suprimida, inclusive, sem numeração, e foi prendida pela polícia militar. E os próprios policiais militares, no momento de dar a entrevista, eles sempre frisam isso. Muito importante a participação da sociedade com essas denúncias, que muitas vezes ajudam até mesmo no esclarecimento desses casos e conseguir, no caso, chegar até o suspeito, enfim. Isso dá maior legitimidade até para a ação do policial. Porque muitas vezes, as pessoas reclamam da abordagem. Reclamam, mas por que eu estou sendo abordado? Não, tem várias denúncias aqui falando, ó, isso aí dá uma maior facilidade e maior legitimidade para o policial poder atuar. Então, eu acho bastante importante que o cidadão se conscientize e continue cada vez mais denunciando. Por quê? Porque os crimes estão aí, estão sendo cometidos. A gente vê, a gente fala, né, o som, que vocês estão falando agora, o som é bagunça? Não, o som é infração administrativa. É infração. É infração. Deixa de ser. Entendeu? Então, é tudo uma questão de denunciar, uma questão também de se respeitar, no caso do som, respeitar o outro. Agora há pouco eu estava discutindo na prefeitura essa questão do som alto, porque não é só Santa Terezinha. Então, é aquilo que você falou mesmo, de tirar da Carlos Botelho, que eles vão para outro lugar. Entendeu? E nós estamos com um problema na Avenida Beira Rio. Nós tivemos duas viaturas depredadas por esses indivíduos. A Beira Rio, eu já presenciei, é no final da Beira Rio, tem os restaurantes que estão sendo prejudicados, eles ficam naquele bolsão ali, né? Nós temos na Estação da Paulista, também, nós temos na Avenida Tales Castanho de Andrade. E precisa ser, o que que precisa? A primeira coisa é a questão do respeito, porque ninguém vai fazer isso na frente da sua casa. Vai fazer na frente da casa dos outros. Eu moro na Rô Santa Cruz, depois das três da manhã de sexta e sábado e domingo, a gente não consegue dormir. Porque todo mundo que retorna da B.O.A. para ir para os seus bairros... Passa por lá. Mas na frente da sua casa ninguém faz. Sim. É para prejudicar o próximo. E a família não cobre esse comportamento, porque a família permite que o filho, o adolescente, o jovem, instale um som com aquela potência no carro. Muitas vezes é o único carro que a mãe e o pai compram com sacrifício e aquele menino vai lá e instala um som daquele tamanho. Aquele veículo acaba sendo recolhido, apreendido, prejudica toda a família, entendeu? Só que até acontecer isso, precisa haver um trabalho muito forte dessas famílias no sentido de proibir, de coibir isso aí. Porque isso aí é questão de respeito com os demais cidadãos. A gente precisa também, com relação a isso aí, resolver o problema de leis municipais que vão tornar essa fiscalização mais forte. Prefeitura, major, foi justamente nesse sentido. Para tratar dessa questão. Acabamos de sair de lá para tratar dessa questão, porque realmente está provocando uma série de desgastes, uma série de embates com a polícia militar. E de fato mesmo, a fiscalização de trânsito viária, de uso da via, não é da polícia militar. Não, outra coisa, a gente vê nas imagens, Adriana, a rua fica interditada. Se um morador precisa sair às pressas para socorrer uma criança, ele não consegue sair. Mas a polícia militar, por muitas vezes, é acionada também para... A gente acaba indo resolver, mas sem a competência legal para fazer isso. É bastante complicada essa questão. Você chega lá, eles diminuem o som... Porque o CTB dá essa competência exclusivamente para a prefeitura. Essa competência de fiscalização de uso da via, de fiscalização, no caso de som alto, com decibelímetro, é exclusiva do município. Então fica bastante complicado para a PM e a AG. A fiscalização que a gente vai fazer lá é da segurança veicular. Sim, sim. Vai ver se o veículo tem alguma irregularidade. Tem ordem. Sim, de roubo, de furto. Então fica bastante difícil a gente atuar aqui no município de Piracicaba com relação a essa questão. Mas o que a gente pode, o que está dentro da nossa competência, sempre em parceria com a prefeitura, a gente tem feito. Tanto é que a gente conseguiu dar uma dirimida na BO. Conseguimos dar uma boa resolvida na BO. Estamos planejando uma ação agora aqui para a Rua do Porto. Vamos planejar outra aqui. Porque a gente vai ter que... E além disso aí, precisa ter uma ação, que foi o que nós sugerimos lá, uma ação de ocupação dos espaços públicos com outros tipos de atividade. Correto, perfeito, exatamente. Ao invés de deixar o espaço público vago lá para que ele se concentra, você ocupa esse espaço com atividades culturais, mas enriquecedoras. Sim, sim. Adriana, a gente lembra de ver, olha, o que você está falando é o que a gente sempre conversa aqui, né, Mônica? A gente teve um tempo atrás, ali no Sônia, também tem um espaço que é da comunidade. A partir do momento que o espaço não é... É um centro comunitário ali, né? É, é um centro de convivência social. A partir do momento que não tem atividade, aí você tem espaço para tudo. Tem toda a depredação. Droga, depredação. É o que acontece em alguns centros comunitários, aqui na cidade que a gente tem tratado bastante isso com a prefeitura. Porque eu considero que esses centros comunitários, eles devem ser utilizados para fomentar o enriquecimento cultural, o enriquecimento de conhecimento da população. E o que a gente vê são vários bais funk sendo realizados em centros comunitários e bastante complicada a situação. Nós já tivemos ocorrências graves, né? Então, tudo isso tem que ser pensado pela população, pela administração pública, pelo legislador municipal como um todo, para a gente ter um ordenamento que permita que todo mundo viva tranquilamente. Respeito, acima de tudo, né? Adriana, então vamos falar... Mostra para nós de novo ali. Pode pegar, pode pegar, Mônica, acho que fica mais fácil. Olha que legal, então. Esse prêmio nós recebemos hoje da mão do governador de estado. Você foi, você estava no Palácio do Governo, né? No Palácio do Governo, no Palácio do Governo, hoje de manhã, com mais... São quatro unidades de policiamento, duas da capital, duas do interior, e mais duas especializadas, que são as unidades que mais solucionam, diz que denunciem em todo o estado de São Paulo, e Piracicaba é a segunda do interior. Isso aí muito nos honra, por quê? Porque demonstra o compromisso também dos nossos policiais. em dar a atenção. Porque o policial, ele poderia simplesmente... Ah, não. Mas não, ele vai. Ele vai atrás, ele vai a outro lugar, vai verificar, constata. Tem todo um trabalho administrativo que tem que ser feito. Então existe essa preocupação em dar esse retorno. E é bom que a população saiba que a gente se preocupa com isso. E que dá esse retorno que a população espera e quer ver. E aí está aí o reconhecimento, né? Graças a Deus, estamos todos contentes. Trabalho sendo realizado. Aproveitar e dar os parabéns a vocês da imprensa, que sempre estão apoiando a gente na divulgação desse serviço, que é muito útil para a sociedade. E aos nossos policiais, que são eles que fazem a Hora da Verdade, né? Sim, estão ali no dia a dia. Então parabéns a toda a cooperação da Polícia Militar aqui, da nossa região. Parabéns aos policiais que atuam principalmente aqui na nossa cidade, né? A gente, o Prescaba agora acompanha aí, tem um espaço para a Polícia Militar, justamente acompanhando as ocorrências, né? E há um empenho total, isso que a gente percebe. Adriana, parabéns então, viu? Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. A todos nós, a gente está aqui para contribuir cada vez mais. Obrigada. Muito obrigado.